Música Vamos ficar aqui no esquema Do outro lado também não né Ó o Snake ó, deitadão ó Tranquilão Fala aí galera Beleza, quem fala aqui com vocês É o Max E galera seguinte, estamos aqui com mais um vídeo De Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain, e dessa vez galera Nós iremos resgatar O Armeiro Lendário de novo É galera O Armeiro Lendário não era nem o primeiro cara E nem o segundo, aquele que a gente Resgatou no último vídeo Era também um aprendiz Do Armeiro Lendário, que eu acho que agora Vai ser real, vamos dar uma olhada aqui nas missões Ops, paralelas Cadê o safadão Aqui ó Extrair o Armeiro Lendário Mais uma vez A gente fez extrair o Armeiro Lendário de novo E extrair o Armeiro Lendário Então, vou marcar aqui Vamos escolher uma área de pouso Qual que tá mais próxima? Vou botar essa aqui E vou com a Quiet Que é a Sniper que tá ali comigo Vamos ver se ela vai ser útil Simbora Equipamento certo Vamos nessa Agora vou de manhã Galera Vou ousadia pura agora Vou na matina Se der merda A gente mete bala Mano Esse Armeiro tem que ser muito zika O cara tem altos aprendizes Ele tem que ser muito zika E aí Quiet Fala alguma coisa Não quer falar? Beleza Deixa eu não falar nada Vamos lá Vamos lá Snakeola já tá preparado aqui Acho que essa vai dar merda Galera Já tô me preparando já Pra meter bala nesses vagabundos Luz do dia A Quiet não tá com o Sniper de silenciador Então pode dar merda Mas vamos lá Vamos lá Vai Vai aqui né Cadê? Descendo é maneiríssimo Cadê a Lopona? Já desceu? Nem vi Já tá aqui moleque Que isso? Já tá preparado pra matar Cadê? Qual a distância dessa bagaceira? Tá aqui perto Tem um monte de recurso aqui Do outro lado dessa montanha Não dá pra eu vir por cima Eu acho Será que dá pra eu vir pra cá? Tá parecendo que dá não Não, não dá Então vamos por baixo mesmo Mais uma vez O Snake na correria louca Já detectou presença inimiga já Ué, quem é esse malandrão aqui? Não sei Ih rapaz O lugar é grande O lugar é grande Eu achei que era menor Vamos resgatar esse boladão aí agora Vamos ver se a gente dá a cagada Igual da última vez Se a gente acha o lugar certinho Se agora a gente vai Pelo lado errado Ó, já tem um camarada ali É burrão Vamos chegar aqui deitado Eu não tô com a camuflagem ideal Pra esse terreno Mas essa roupa que eu tô A botinha faz menos barulho Então por isso que eu tô usando essa roupa Quando a gente vai andando agachado Atrás do cara Ela faz menos barulho E isso ajuda muito Vem bacaninha 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 Já tá mimindo Isso, neném Tô escutando um barulho Caminhão? Ai meu Deus Ai, ai, ai Sai daí Snake Sai da rua Sai da rua Ah não, é lá do outro lado Tá tranquilo Ah, vai passar aqui não Vai passar aqui não Não, não tem nada aqui não Vamos ficar deitadinho aqui Quietinho Passa, passa Isso Ah não, para não Não Vai ficar circulando aqui, mané Sai fora Ah não, velho Vai desembarcar os caras bem ali Puta que me parei Ô, o cara miminhando aqui Já vou marcar um Tinha um dois no caminhão ali, ó Vou marcar o outro logo Pronto Pô, os caras entraram Ah, aquela casa ali é suspeita, hein Será que é ali o cativeiro? Eu queria interrogar esse cara Deixa eu ficar agachado Ver se vocês vão me ver Acorda, filhão Sutil Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda Acorda Peguei Vamos arrastar ele aqui mais para baixo Vem, 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 vem Ué, como assim? O cara já passou a fita ali Mas quem me viu, velho? Ninguém me viu, não Como assim? Quem me viu? Ué Tava de boa, mano Tava de boa Ai, ai, ai Quem me viu? Foi esse ou foi outro? Ai, meu Deus Na cabeça de um Foi outro Recarrega rápido Rápido, Snake Rápido, Snake Olhinho, olhinho Aff, mano Ah, mentira Esses caras nem tinham me visto Caraca, o caguete Já me passou a fita de onde tá o cara Tá aqui, ó X9 Deixa eu ver se esses caras são burros Burro Burro Não presta O problema também de deixar eles dormindo É que daqui a pouco eles acordam Ué, quem tá ali, quem tá ali, quem tá ali, quem tá ali Caraca, mano Tem bicho de tudo que é lado Ali, ó Calma aí, calma aí Vem, 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 vem Ai, não bateu na cabeça Agora bateu Dorme aí também Daqui a pouco essa galera toda vai acordar, mano Por isso que às vezes é bom matar Vou entrar aqui rapidamente Tem nada pra coletar aqui? Tem nada Mas deixa eu ver se um monte de marca que eu botei aqui tá me atrapalhando Deixar só naquela ali Ai, é lá dentro, mano É tipo uma fortaleza Cacete Vamos ver por onde a gente vai entrar aqui nessa bagaceira Ali é a porta da frente Tem uma subida ali atrás Vou tentar por aquela subida Será que tem um caminho ali? Ah, galera Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Nesses pontos aqui do mapa, ó Se você colocar a caixa Se você ficar em forma de caixa Se entrar ali e ficar em forma de caixa parada um tempo Eles vão recolher você com o caminhão E vão entrar pra dentro das bases Calma aí, calma aí Então dá pra gente usar isso como meio de transporte Só que você tem que tá, se eu não me engano Tem que tá com a caixa certa pra cada tipo de local Tipo, se você usar a caixa do deserto lá na África, por exemplo Pô, os caras vão desconfiar, entendeu? Tem que usar a caixa certa Calma aí, não tem ninguém ali Pula aí, Snake Pula cerca, Snake Vamos aqui na Rataza Tem que entrar nesse barato aí, mano Olha só o tamanho do muro Escorreguei, calma aí Agora tem que ser o cara, mano Esse lugar aqui é muito bem vigiado Por que que o cara tá nesse escaldo todo? Esse aqui eu vou ter que matar, mano Esse aqui eu vou ter que matar Sniper versus sniper Só que eu tô com a visão privilegiada, compadre Não tem subida, não tem subida Vai ter que ser pela porta da frente, então, mano Eu achei que tinha algum caminho dali pra cá Não tem Vamos rastejante aqui O cara tá de capacete? Ih, tá de capacete Vou ter que acertar no rosto Isso se não tiver um outro maluco ali atrás Ele tá de shotgun Ele tá de shotgun Vamos dar uma roladinha pra cá Mais uma roladinha Rostinho, rostinho Boa É burro, é burro, é burro É burro Será que essa porta abre? Ai, ai, ai Abre Cadê, cadê, cadê? Quem tá me vendo? Quem tá me vendo? Ai, é um cara lá em cima, velho Vamos tentar acertar ele Isso, desce a escadinha Desce a escadinha, velho Ai, não, outro Aí ferrou Dois aí complicou Vamos ficar aqui no esquema Do outro lado também? Não, né Ó o Snake, ó Deitadão, ó Tranquilão Calma aí Que aqui é tenso, hein, ó Vigiado de tudo Que é lado Um vacilo aqui Vai complicar, hein E a Quaid? Cadê a Quaid? Deixa eu chamar ela pra cá Calma aí Apoio do parceiro Apoio do parceiro Rápido, rápido, rápido Isso, vem pra cá, Quaid Vamos dar a volta por trás dele aqui Não, não tem nada ali não Tem nada ali não Dorme, né? Dorme, neném Dorme, neném Dorme Isso Vamos mimindo A Quaid já tá preparada Calma aí Calma aí Deixa eu botar ele pra dentro do banheiro aqui, ó Pronto Senta no trono aí Isso Agora como é que eu vou entrar ali? Tem uma portinha Aqui, ó Essa portinha tá muito, muito na cara, né, mano? Deixa eu recarregar a arma aqui, ó Outra dica também Ele não recarrega a arma sozinho Então é sempre bom Manter a arma carregada O camarada tá aqui dentro Vamos ver se não tem ninguém ali Parece que não Ai, tem que destrancar Destranca, destranca Opa, recurso Recurso Eu quero recurso Eu abandono o cara e pego o recurso Pega isso Delícia Pronto, agora sim Ah, não Acharam o corpo? Não Ah, mentira, velho Pô Deixei tudo tão tranquilo lá fora Vamos tentar sair rápido daqui Ai Cabeça, cabeça Calma, calma, calma Muita calma, muita calma Dormiu Pior se tiver todo mundo vindo pra esse lado aqui, hein Tem um buraco ali, viu Dá pra sair pelo buraco Mas eu tô com o cara nas costas E não tem condições Vamos sair a pé Vamos subir o morro da vossa ovelina Espero que não tenha ninguém aqui Ai, a gente eliminou aquele sniper Ai, galera, hein Eu acho que vai, hein Totalmente stealth, hein Aqui Aqui, aqui tá tranquilo Será que eu posso mandar ele direto de balão? Deixa eu ver se ele tá bem Acho que ele tá bem, né Então vai de balão, filhão Espero que você seja o armiro lendário, filhão Por favor Vai Vai embora Isso Ah, moleque Vamos esperar a pontuação acabar Vamos ver se o cara fala alguma coisa E a quite ali Bolada Falou nada Então, beleza, galera Depois, então Se tiver mais um A gente vai resgatar mais um Até chegar finalmente Nesse armiro lendário de verdade Conseguimos fazer uma incursão ali na base Bonita Limpa Sem dar nenhum tiro de arma de fogo Não, dei um tiro sim Matei o sniper com um tiro de arma de fogo Mas beleza Foi uma ação bem legal Bem stealth E é isso aí, galera Muito obrigado por vocês terem assistido Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu E até a próxima